Fala pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. O game que eu vim mostrar pra vocês hoje é um jogo que, caraca, joguei há muito tempo, mas é um jogo que bate saudade, né? É o prototype, mano. Entendeu? Eu sei se eu tô pronunciando certo, mas também lembrando que eu não sou professor de inglês. Aí o jogo é o prototype. É, prototype, sei lá. É isso aí, galera. Vamos criar um novo jogo aqui, entendeu? Eu tô afim de fazer um detonado desse jogo aqui, galera. Fototip. Esse é um jogo muito bacana. Eu vou ser uma espécie de mutante que você consegue puxar ali a essência dos seus inimigos e até roubar os poderes deles, entendeu? Muito bacana. Eu vou cortar aqui. Vamos cortar a cena aí pra não ficar um vídeo muito longo. Ataque básico, um quadrado. Vocês podem ver que tem, ó... Já. Tem uns mutantes doidos ali. Você vai cada vez mais assumindo a sua forma de mais mutante e menos humano, entendeu? Justiça e complete. Entendeu? Vocês podem ver que ainda... Vai? Ainda tem muitas pessoas. Olha só que bacana, cara. Fala sério. Se lembra muito Dragon Ball Z, mano. Porque o próximo objetivo tá ali na frente. Imagina. O caos tá espalhado, né, galera? Olha os meus mutantes aí, ó. Pelo que eu entendi, é uma infecção aí que teve aí. Uma arma biológica que foi solta na cidade aí. Parece a cidade dos Estados Unidos, né, galera? Mas o jogo é muito da hora. Eu não procuro ver texto, contexto do jogo, galera. O objetivo completo. Procuro passar, como eu sempre digo, a minha experiência. Galera, se vocês não forem inscritos no canal, se inscreva aí, entendeu? Pra não perder mais vídeos, né, galera? Entendeu? Deixa nos comentários aí, o que vocês estão achando aí. Se vocês quiserem um detonado desse jogo aqui, eu farei com prazer enorme. Olha. Já consegui já liberar um outro arsenal pra minhas armas biológicas. Seria essa garra aí, ó. Essas garras aí diabólicas. Nossa, os caras estão... Tendo bala lá. Isso aqui é um super mutante, galera. Mas... O que acontece? Como nem tudo parece que é do mal, é do mal. A arma aqui, ó. Vou soltar um bazucão aqui, ó. Caracoles! Bazucão! Toma! Boa, mano! Vamos lá. Eu cortei a música, galera, porque eu vou falar um negócio pra você. Na minha opinião, tem muito jogo que coloca uma música pra poder... Nossa! Nossa, um tanque, mané! Que que é isso? Ó! Tô ficando cada vez mais poderoso, ó. Nossa, mudou lá, viu? Agora eu tô com esses punhos do Mohamed Ali. Imagina. Nossa, quem tá dando missa em mim? Ah, outro tanque. Esse jogo é da hora, velho. Você poder ter poderes... Ô, meu irmão. Às vezes a gente tem um poder mal, mal de esquentar um feijão. Eu imagino que tem um poder de destruir um tanque, mano. Nossa! Aqui, ó. Peguei a arma aqui, ó. Caraca, ó. Imagina só. Imagina só. Imagina só, você que esse poderzinho. Nossa! Ah... Ah... Ó, que medinho. Filha da mãe, me bateu. Toma, seu otário. Nossa! Os bichinhos são bravos, mané. Olha lá, ainda. Tá lá em cima ainda, ó. Tá chegando mais. Vem. Caraca, os bichos também tem... Aparentemente, eles têm o mesmo poder que eu, mano. Que eles conseguem subir na... Ah, bugou, bugou. Ah, bugou, matei. Peguei pelas costas. Nossa! Ih, eles se alimentando, vocês viram? Vê eles se alimentando do... Do cara ali? Poxa, agora... Cavalaria, mano. Que isso, velho? Nossa! Vou sair saindo. Pronto. Aqui, não pode vir me pegar. Nossa! Eu estou no meu friend! Nossa! Ah, malha! A chapa está quente! Fala. 如何, malha! Bate agora! Fala! Parabéns. No final, Fale. Vamos aqui. Acabou-se. Certo. Agora, gefile. Acabei de quebrar um outro tipo, entendeu? Modificamente, ó. Modificamente, ó. Modificamente, ó. O seu nome é Mercer Alex J. O próximo de Ken Mercer Dana A. É isso aí a sua esposa? Não sei. Você sabe que você tem um teste de experimentos que fizeram com ele, né? Eu não tenho ideia. E ainda mais, eu não quero saber. Só dê-me a espada de 8 incho. Vamos começar por ir através do torso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL THEM ASSOCIATED É, aparentemente não foi tão complicado assim sair, né? Vocês podem ver que faz parte do experimento, né? Eu preciso sair daqui. Por que eu não posso manter isso por sempre? O que acontece agora, galera? O que acontece agora, galera? O que acontece agora? Você tá livre agora, correto? Só que você não pode chamar a atenção das pessoas. Por que? Porque se você chamar a atenção, eu tenho que sair daqui, cara. Primeiro eu tenho que me livrar desse aeronave. Livrar dela. Se você chamar a atenção das pessoas, logo vem um exército aí em cima de você, entendeu? É uma força-tarefa aí em cima de você, entendeu? Eu tô muito fraco, eu não tô conseguindo... Tá vendo? Não tô conseguindo fazer... Tá vendo? Já tá um monte de gente atrás de mim, já, ó. O que é? A cidade agora continua normal, entendeu? A cidade tá normal aqui, entendeu? Deve ser antes do incidente lá, né? Então eu não posso chamar a atenção. Você tá subindo. Se eu ficar no meio da galera ali, eu não vou conseguir resolver esse lance poliocóptero. Não vou conseguir fazer uma pergunta. É que eu vou conseguir resolver esse lance. Como é que eu vou conseguir resolver esse lance? Eu tô conseguindo fugir dele. Não vou conseguir conseguir se desculpar e você vai conseguir resolver esse lance. Quase que eu acertei ele Se eu ficar na multidão ali o exército consegue me achar né Por causa da bagunça que eles fazem Direção aquela parte lá O Olicópio ainda continua atrás de mim Quase que eu acertei? 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 Quase que eu vou botar um pouco com a música aqui galera Só pra vocês terem uma noção de como é mais ou menos a música Quase que eu acertei? Quase que eu acertei? Quase que eu acertei? O ícone tá dizendo pra mim descer Ele praticamente surfa né galera Desci Agora tá mandando subir arco Qual é a palhaçada? Se eu for visto por algum pedestre aí eles chamam a polícia de qualquer forma Agora eu tenho que matar eles também Caraca velho Nossa Dois Ah Que lindo Nós estamos em ponto Entra Nós estamos em ponto Encontrar Eu Devo Quase que eu acertei? Vamos Eu 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 não tenho certeza tem um já quer dizer vocês podem ver que os meus poderes estão cada vez mais mais desenvolvidos né e isso o governo não é legal né galera o sorte eu queria ter acertado nele agora acertei mano agora sim o objetivo que o clipe galera vou encerrando o vídeo por aqui galera para ficar um vídeo tão longo assim entendeu se vocês forem inscrito no canal já sabe já para fortalecer e fazer o canal decolar entendeu e eu poder trazer mais conteúdos para vocês também tem só isso escrever se não for inscrito comenta que vocês estão achando aí e larga o joinha aí né galera se você gostou se você não gostou da audiência like mas comenta porque né a intenção é cada vez trazer um conteúdo melhor né de maior qualidade lógico então vou fechando o vídeo por aqui muito obrigado ter participado tomo junto e misturado se vocês quiserem um detonar desse desse jogo aqui tiver uma grande grande número de pessoas querendo eu faço detonado com o canal desse jogo que esse jogo que é muito muito bacana então valeu pessoal fui